Ele voltou Eita, vamos que vamos Beijo, beijo, corta lá pra cima Sergin, corta lá pra cima Sergin, corta pra cá Sergin, corta pra cá Tereza tá assistindo o programa Sergin, o pai da Tereza Corta pra cá, Sergin Beijo pra todo mundo, abraço pra todo mundo Nosso povo na banda e na tela da sua TV Manaira Band Em mais uma edição, hoje é o primeiro programa Depois de um mês de programa Entendeu né? Ontem um mês de programa, hoje é o primeiro Depois do outro, não é de ontem Beijo pra todo mundo nessa quinta-feira Que seja de luz, paz e prosperidade Um abraço pra você que tá em casa Quando você tiver João Pessoa e Grande João Pessoa Através do canal 10.1 E lá em Campina, grande 7.1 Alô Campina, joia da Barburema Avisa todo mundo, Campina Que nesse final de semana, tô chegando aí com baixos Vou tomar um calguinho Quero tomar cana lá em Campina Vamos aqui É... Deixa eu já ir com... Eu vou com o Betinho Nascimento com essa informação agora Daqui a pouco eu tenho vários agradecimentos pra fazer Ontem a gente fez uma programação especial dia da criança Senta aqui Deixa eu já ir com essa informação Essa imagem na tela aqui, ó É que um corpo foi encontrado